Novo Mega Príncipe Newtac, Newtac, o rock e as marcantes. Novo Príncipe Negro Newtac, e pra detonar o som tem ela, Mayara Barreto, bebê. Mega Príncipe Newtac. Novo Príncipe Newtac, e pra detonar o som tem ela, Mayara Barreto, bebê. Que eu vou te encontrar, Mayara Barreto, estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o Novo Príncipe Newtac. Novo Príncipe Negro que aconteceu, e sigo o romance entre você e eu. Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí. Chama. Vem. 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 Vem, meu príncipe. Vem. Vem, meu príncipe negro, príncipe negro, o som da galera, o som do coração. E quem comanda, bebê? Vem, meu príncipe. Vem, meu príncipe. Vai, meu príncipe. Vem, meu príncipe. Pra comandar o nosso Newtac. Deixa na batida e vai deixando na batida. Deixa na batida. Deixa na batida todo mundo. Joga pra cima e faz o pé que eu quero ver. Joga pra cima. Joga e faz o pé. 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 3, 2, 3, 2, 1 Chegamos no palácio E aí bicha E aí bicha E a amiga Raíssa Raíssa Abroso está por ali E o parceiro Bico dos Caixa Baixa Tamo juntão, mano E a amiga Jéssica Poderosa E o parceiro Cristiano Crocolive O Homem está um Vai detonar Joga tudo pra cima E faz o pé que eu quero ver Faz o pé Jogo Seguinte Minhas meninas do Rock Sem Fim Já estou na área Valindo Camarote Hoje é aniversário Da minha grande amiga Evelyn Mais conhecida como Evelyn Tiktok E ela está na área E as meninas do Rock Sem Fim Joga tudo pra cima Que é o hino I love you Foi o que você falou pra mim Depois eu sou Parabéns Evelyn E o beijo é o mim Minha base daqui Não sai Não sai daqui Minha luz está na para Mas quando eu vou te falar Maiara Sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo New Tag New New Tag Gímero Quando faz amor Se ama no espelho É o nosso New Tag Chegando no Palácio dos Bares Vai me dizer Segunda-feira gostosa Já sempre Meu amigo Alex É amor Você é a Legíncia É uma doce mentira Pega a Nike na parada Estava com a gente Mas quando está só Pega a Nike estava com a gente No sábado, no domingo Correndo na cama Em Soura E hoje em segunda Estamos em Belém Eu não quero todo E eles já estão ao lado E fazer seu jogo Vai me deixar louco Meu parceiro Donor O tacacá do Donor Já está na área com a gente Também para Donor Coração quebrado E orgulho inteiro Meu parceiro João O Julião também Está curtindo a nova geração Do Príncipe É rock sem fim No Príncipe Newtang Pode crer Aquele surpresa E ver assim E assim morrer de amor Mais emoções começam E amanhã E amanhã Não me ligue mais Titia está na área Leidiane Barreto Está no circuito Eu posso ter a vertinho também Da Lacoste Foi bom Tudo que passou Dona Rapazeira aqui do Camarol Chega do meu lado direito Que pena amor Que tudo acabou E a minha galera do Tapanã Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos Estou comigo sempre É Brasil Ao som do Nubison O DJ Juninho Constra E o Príncipe é A paixão da galera Vou amar você E te ter de novo DJ Mayara Barreto Diz aí Eu te juro não deu Você me enganou Meu parceiro Celo GDG Valucelo Renata Minha amiga Renacínia Ela é que é a esposa Do meu grande amigo Neto Só me fez sofrer Só mulher que eu tenho O maior carinho O maior respeito Sempre E o mais Sabe o que é nós Meu amor Você veio dizendo Você faz parte Dessa história Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós Vai pra cima Bebê E se eu te aceitar De novo Eu vou sofrer Se eu passar por tu Espada ou sol Eu vou morrer Faz de crer A senhora Eu te juro não deu Eu, eu, eu Toca, DJ Mega Príncipe New Tag New 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 Se eu bebi Diz aí Por causa de você Posso jurar Minha família R2 Se eu chorei Claro dos jurunas Bora minha família R2 Joga tudo pra cima aí Os caras de comando A rua Amor Se alguém falou Que andei mostrando Seu retato Sai com o pé Minhas princesas E os príncipes Seguidores fiéis do Mega Do Príncipe E agora também são New Tag Segue a sua estrada E quando o amor acaba O coração sabe o caminho Perseguir As mulheres vão cantar agora Deve ser outra pessoa Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas o que, minha DJ? Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer E eles cantam Hoje é o dia da mentira Mas na verdade Na verdade o rock Não tem fim no Mega São amores que vêm São amores que vão São amores que terem que matar E quem toca Detona mais ou menos assim Uma manha de domingo Tocou 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 Olha o Henrique Henrique do Salto Vai doidando o palácio Já já tem Egilson e Egielson Tu quer mesmo Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome Do meu coração Que viagem Sim O que vivemos Não morreu um instante Tudo o que vivemos Foi real Meu parceiro Chitara Tudo aquilo foi real Chitara na humildade Sempre meu mano Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de Meu bem E J. Bruno considerar Se você voltar Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder De volta De volta De volta Com você Balança Tudo aí E J. Bruno Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você E J. Bruno Jogar pra ter você De volta Pra mim Era pra viajar Era pra curtir Marcante Tua peixe bora Que é o Mega E o Rock O Rock Onde se esconder o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me responde E o que me responde Tu é doida Pois solidão e certeza Minha amiga Kate Você Minha amiga Luana Minha amiga Luana também Ou sonhei demais Junto com a minha grande amiga Deixa É feliz Tic Toc As meninas do Rock Sem Fim Estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Amor Olha pra ela e diz Amo você Minha vida O bagulho não pode parar de jeito nenhum O Rock Asmarcante E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando De amor Eu ia pedindo pra me conquistar Desde quando me chamou Fala baixinho vai Falando Baixinho No ouvido Eu sou seu cara Banda Rister Contra em monte sucesso Minha amiga Kate 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 Rafaelle Passa pra você E aí Madeirito Já sabia que não me queria O garoto alucinado Tô na Mentira Tanto tempo que posti e pedi Com promessa que não se cumpria Teu pássaro Leandro Super pânico Problema Para Cargista Também para Leandro E nós dois Renatinha Como Rock de princesa hoje Renatinha A espera A espera de um telefonema Imagina que isso é sem outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Espada o sol É o nome da emoção Será o fim Porque Me deixou E agora Agora Eu sou o CBC Sempre o CBC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer sentir emoção CBC Eu sou o CBC E agora o Jair Só quem tá apaixonado Joga a mãozinha pra cima E canta assim comigo Primeira vez que o amor Você entrega que minha vida vai bem E você me entende que só eu vou Te amo Te amo Te amarei a vida inteira Que nem outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado De sair E dessa vez E dessa vez Se queres saber verás Tô New 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 Bayara Se não sei O que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Joga tudo Me canta comigo Tu sabes que No mais profundo de minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido com o coração Papi E foi Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me leva a sorte Quando estava frio Viu no palácio O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou Um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor não lava nada O amor surgiu A tropa pediu E o Mega está de volta Agora é New Tech Ele chegou Tropa Mega Príncipe New Tech Com o rock doido E as marcantes Destruindo a concorrência O bagulho vai começar E doida E pega 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 Pesci E vai dançando E vai doidando Que a Mayara vai tocando E Vai doidando Pesci 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 Seguinte Se brigar Os Pesci Vão pegar Se brigar Os Pesci Vão pegar Bora Pesci Pega Bora Pesci Pega Pega ela Pesci Os Pesci Se brigar Os Pesci Vão pegar Se brigar Os Pesci Vão pegar Pega 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 Bora Pesci Pega 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 Os Pesci puxa Tome o grau Joga a mão e dá-lhe sal Os pitbull já tome o grau Segura Os pitbull E o tec Os pitbull já tome o grau Nossa patroa Leia Você pode ser o Leandro também da Super Pânico? E aí Leandro? Faz o pe que eu quero ver Pega, pega, pega Pega a piche Pega a piche Pega a piche Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Vai no caqueado da Pantera cor de rosa E aí Madeirinto? E vai dançando e vai fazendo caqueado E bota no chegado Um bagulho doido é no meio Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Como é que é? Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Aqui só é tubarão Aqui só é tubarão Você não chega um beijo pra você, mano Né TMT Esse é o DJ Paulino Vai chora Tudo é que só tubarão Enquanto tu tá apaixonado Pra cima, minha DJ Tiradinho, tiradinho Girou Paulinho Paulinho Tanto de marcação A EJ NETMT Esse é o DJ Paulino Vai detonando, bebê Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada Elas querem sentar com o hot churri Que puta safada Elas querem sentar com o hot churri Elas passou, olhou, chamando atenção Que puta safada Elas querem sentar com o macarrão Ela já chega chamando atenção Vem a Luana Vem a Luana Vem a turma do cara 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 A EJ NETMT Esse é o DJ Paulino Vou te pegar, bolado Não ligo Quer deixar de fingir? Eu deixo É do jeito que ela começa, hein Doidade, gente Oh, arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Desde o meu suporte Vem as princesas Vai na Candy Pig Eu posso ler o Jeguinho Tá ali também Vai no Jeguinho Jeguinho do Tênon, né Acima, meu irmão Provou uma vez Agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Meu amigo Reiki também Tá na área Rogério pra mim Ai preto Vai lá baixinho Ai preto Robinho Reiki é o nome de emoção Hoje ela me ligou O esquema da formação Estou com os bandidos A cara do quadro Tem patrão, patente alta Gerente e fogueteu Olha como ela vem, bebê Só bandido gostoso Essa Vou ter que escolher em qual eu quero Senta-me Uniduni Uniduni Hoje o bandido Joga atuna e vai E me bota, bota Que fode, fode, gostoso E me bota, bota Que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado Costurado Pois, 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 pois Tu quer gostosinho? Pois, pois, pois Então toca a CDG E as meninas do Tiktok E o Lívio vai mandar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai arra Vai reto Vai devagar Começa a flexionar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Mega 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 Que eu... Certa coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo Só quem sabe Não tem como nem voltar atrás Vai soltar a voz E pra mim E cantar bem alto, assina o bagulho E tanto Vou voltar, curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando em mim gostoso Só na mãe, assistiu Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Já no telão do Mega E amigo Cristiano, você é a Jéssica Valerosa Sempre no patrocínio de G Aí depois que eu vinguei solteiro Agora ninguém me segura É só cachaça pinga e puta É só cachaça pinga e puta É só cachaça pinga e puta Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na ciboto, na ciboto Tu só vai voltar Na ciboto, na ciboto Na ciboto, na ciboto Na ciboto, na ciboto Na ciboto, na ciboto Porque hoje, já terça Na ciboto, na ciboto Tem Mega Príncipe no Floresta Clube Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio daixa pra caramba Bota o fio da Rakara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fio daxa pra caramba Bota o fio da Rakara Preparam aí, Kalika! Tão hidra Jesus, cara na galopada Nem oitigo no pinhão, na guenta com sets históricos Nóis sem baçada Na galopada Nem oitigo no pinhão na guenta Joga tudo e canta o seguinte, joga! Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Daquele jeito meu beijo! Vai começar a sequência da sarra Sarra, 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 sarra E na noite, eu bato forte, bato forte, bato forte, bato forte O pai torte, bato forte, bato forte, bato forte Mega Príncipe New Drag Deixa tudo no escuro Augusto Os lasers aí Acesse Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Atenção Atenção Tropa do Príncipe Prepare-se Porque a partir de agora O verdadeiro show Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar E o O Rock Asmark Asmark Um novo desafio foi traçado Novas batalhas virão E pra vencê-las, o príncipe se renova. Ele está de volta. Mega Príncipe. Agora, Niltek. Novo príncipe negro, Niltek. E pra detonar o som, tem ela. Maiara Barreto, bebê. Chegamos no palácio. Apresentando pra vocês o nosso novo Mega Príncipe. E agora, Niltek. Uma nova tecnologia chegando nas aparelhagens do nosso estado do Pará. trazendo de volta uma representante mulher para assumir o comando da coroa mais linda do Estado do Pará junto dos irmãos Edilson e Edilson e meu parceiro Marcos o Fantástico apresentam a vocês o novo Mega Príncipe e quem está soltando joga a mãozinha para cima aí quem está casado joga tudo quem é filho de Deus deixa a mãozinha lá em cima que eu quero ver o Mega chegou quem é corinxiano joga a mãozinha para cima eu quero ver mas quem é flamenguista faz barulho aí chegamos palácio I'm begging making you just put your love in the hands out baby I'm begging begging you just put your love in the hands out I'm begging joga joga essa mãozinha lá em cima da lição joga pra cima joga e da lição joga e da lição joga e da lição joga e da lição joga todo mundo joga a mãozinha passo na palminha e eu vou no rei vocês vão no ron eu vou no rei vocês vão no ron rei rei joga o braço solês quem tem amiga sapatão faz barulho aí quem tem amigo veado dá um grito o mega chegou no palácio lá vai fogo joga a mãozinha lá em cima e da lição joga e da lição joga todo mundo para da lição para da lição para da lição liga o flash do celular Mayara Barreto chegou liga o flash do celular que a princesa já chegou liga o flash do celular Mayara Barreto chegou liga o flash do celular que a princesa já chegou já chegou já chegou as princesas estão aqui do lado minha gente já chegou já chegou as princesas já chegaram aqui já chegou já chegou e aí meus príncipes já chegou 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 Sal, 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 acende, sal, sal, apaga, sal, sal, apaga, sal, sal, apaga, sal, 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 sal Vai novinha Pode vir, vem cá, mulher Pode vir, vem cá, mulher Olha o caqueado e vai Vai começar Começar o caqueado Vai começar o caqueado Vai arambar, tu tá na área, é pressão pra todo lado Esse filigro tá na área, é pressão pra todo lado Vai de jeito, putibu já deu papo Vai de jeito, putibu já deu papo Vai rolar pó, por aí, muito caqueado Vai rolar pó, por aí, muito caqueado Caqueado no jingado, jingado no caqueado Caqueado no jingado, jingadado no jingado E a amiga Renascina E aí, Renata Espada o sol na parada E ela falou, Mayara, hoje É rock de princesa E eu não quero nem saber Eu vou jogando meu cabelo E o mundão pra trás Eu vou jogando meu cabelo E o mundão pra trás Gêmeo Minha amiga Evelyn Valindo Camarote Junto Com as minhas meninas do Rock Sem Fim Hoje ela tá comemorando o seu aniversário Minha amiga Evelyn, tiktok Felicidade, saúde Muita paz, muita alegria Que Deus abençoe muito a sua vida Sua de toda a sua família E nas meninas do Rock Sem Fim Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Vai! Bora pit pegar Pega pit pegar Bora pit pegar Me pega, pega Pega Os pitbull já tão mil graus Joga a mão e dá-lhe Pitbull já tão mil graus Joga a mão e dá-lhe Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente O Max é pitbull Quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Celo GNG Celo GNG Se tem valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no Rock Dole com a espiritista do Cedro Tu brigou? Os pitbull pegou Tu brigou? Os pitbull pegou Os pitbull te pega Os pitbull te pega 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 de jeito Os pitbull tão muito mal Joga a mão e dá-lhe Sal Os pitbull tão muito mal Joga a mão e dá-lhe Sal Os pitbull tão com fome Os pitbull tão com fome Hoje os pitbull tão com fome Pitchll tão com fome Pitchll tão com fome Minha amiga Marcinho também Pitchll tão com fome Toda a minha galera do Tênor, né Já se encontra presente Aqui no Palácio dos Bares Pitchll tão com fome Obrigado meus manos Os pitbull tão com fome Os pitbull tão com fome O pitbull tão com fome Pega de jeito Pego Eu tô doido Eu tô muito louco Eu tô doido E eu tô muito louco Eu tô doido, eu tô muito louco Olha o Backman, olha o Super Mario Olha o Backman, olha o Super Mario A nova viadinha da Navara, a nova viadinha da Navara A nova viadinha da Navara Vai bem viadinho, ensina essa dancinha Vai no caqueado da pantera cor de rosa Vai no caqueado da pantera cor de rosa Vai no caqueado da pantera cor de rosa Deixa na batida, deixa na batida Já no telão do Mega Tá cacado o Dodô E aí Dodô Pra si Toma na batida, toma na batida Olha o Bastidão, olha o Bastidão, olha o Bastidão Joga todo mundo, joga lá em cima Joga todo mundo, joga essa mãozinha Joga lá pra cima, joga essa mãozinha Joga lá pra cima Três, dois, três, dois, um, vem Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai Olha a fera ali ó E agora é que vamos Só na manha agora Quem é PMT? Esse é o DJ Paulinho A nossa história de amor Eu só queria te falar Só quem sabe vai cantar E se você quiser voltar Eu e vocês aqui no Mega Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Diz Ouvir quem me queres Sentir quem ainda me queres Despoça E só a mulher que tá apaixonada A mulher que nunca traiu vai soltar a voz agora Já não sei mais Onde tu estás Tudo se tornou Mas saudade, amor Tá com saudade Onde tu estás Tá afim de um TBT Tudo em ti Temos, né? Gente, nada Quero saudade Saudade, amor Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações Um desejo Diz aí É o Big Show de gente Falou Calívia Não liga pra quem espera O nosso fracasso E elas vão cantar Vamos nos aplaudir Mas eu diria Não dá pra me ver Deixa eu falar Além do que falar Eu amo você E como vou esquecer Preciso de amor Com você Vitor Físio Você me perder Sal, sal Vale sal Sal, sal Não deu valor em mim Sal, sal No meu amor Só os caras doidos Joga a mal Dá-lhe coisas da vida A minha ex quer virar A minha amiga Então chama, vai Agora Põe a mãozinha pra cima E grita Joga Mãozinha Pra cima E doida O merga Chegou DJ DJ Henrique de feio Pegou a moto E deu a puta na garupa E vai, vai E toma, 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 toma Muziga Ela não quer saber Ela não quer saber se é meiota Ela só que é brau O bagulho já tá mil graus Prostituta 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 Lada Puro Não vale nada Se de cara E faça Nada Retusada Você é a rua E eu em casa Naquela sala Nós não amada Não há viagem Hoje a gente larga Chega lá no praça Na te acordada Na cama pelada Uma noite devorada Esperando Deixa na batida Que ela vem Fazendo caqueado No chegado A mulher que tá solteira Joga a mãozinha pra cima aí E a mulher que tá solteira Vem fazendo Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Pra lá Pra cá Pra lá Pra lá Agora gira Vai dançando Vai dançando Vai dançando Dança aí mulher Dança aí mulher Só um cuzão Joga o cabelão Só um cuzão Joga o cabelão Toma na pressão Toma de doidão Toma na pressão Toma Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo todo Com um passinho Com um passinho do Vai no tararau Eu gosto Eu gosto muito disso Isso é muito legal Treme um obrinho No passinho do tararau Vai no passinho No passinho Vai no passinho No passinho Seguinte Só quem tá solteiro Aí joga tudo pra cima Uma mulher que não depende De baixo pra porra nenhuma Aí Joga essa mãozinha Lá em cima Embaixo Na palma da mão Já 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 E canta assim ó O eu tô solteira O eu tô solteira Mas esse arredor Jurunas Condor Guamar São bairros Das mulheres Mais sinceras E fiéis Do estado do Pará Na verdade É igual Maiara Barreto Sincera Fiel Mais ou menos Desse estilo Minha família R2 É isso mesmo Joga 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 Mãozinha Joga Pra cima Joga Mãozinha Joga Pra cima Para de dizer Que eu te traí Teu coração Não te pretende Mais Solteiro Pode ser um pouquinho Mais alto Pode ser um pouquinho Mais alto Assim ó Para de dizer Que eu te traí Teu coração Não te pretende Mais Solteiro Não Eu vi o mano Cê tá do lado Na China Na humildade Parei pra desenrolar Tava beijando maconha E cocaína bolada Naquele clima O bagulho tá doido Falou pra mim Que tava na vida Bandida Vida do crime Ele é o 5x7 Falei pra ele Mano Isso não é vida É o vaqueiro da antiga Mesmo tempo de moleque Vai dançando Vai dançando Na batida Bora Cristiano Bora croco live Joga 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 E aí Jéssica Poderosa Vai beber Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você Vai beber Vai beber Me pede pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você Joga Joga Pra cima E joga de ladinho E joga de ladinho O bagulho tá doido no palácio Meu parceiro Júnior O nosso amigo John também O grande parceiro Quioto E aí, Tanaka, qual é a parada, meu mano? É nóis Minha Mega Nike Joga pra si Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amei você E hoje eu só tô aqui Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amei você E hoje eu só tô aqui Toma, toma Toma na batida Toma na batida Toma na batida Já já tem o Gelson E ele já tá na área Já já vai comandar Vai assumir A coroa mais linda do estádio do Pará Arrepia DJ Gelson Manda ver Se o moleque manda ver Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí Faz um pé Joga e 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 faz um pé É novo É Mega É New Tech É New Tech DJ Meu amigo Darlay Nosso patrocinador também Tá na área Amigo Darlay Do açaí do Cametá O único cara que tem coragem De fazer promoção de açaí No Estádio do Pará Minha parceira carro Beijou pra você viu Carla Maia tá na Pará Que saudade da minha ex Toma na baixinha Toma na baixinha Só quem tem saudade da ex Joga a mãozinha pra cima aí Tu tem saudade da tua ex? Tu tem saudade da tua ex? Toma na ex Meu parceiro Nercinho Ele é Gabi E aí Nercinho Amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Usa a prova viva Agora é só memória aí Tem começo que o fim Me passa na cabeça Pra pichar Até que um belo dia Esse dia Pra cima amor Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso prazer Jéssica poderosa Pega o Cristiano E fala assim ó Apesar de não te comover Com o meu sofrimento O grande jipe O grande jipe Mais ou menos Pega o lobo mal O lobo mal O lobo mal Pega essa birana E tá com o birimbau Pega lobo mal Pega lobo mal Pega lobo mal Pega lobo mal Sou lobo mal Sou lobo mal Pega essa bandida E depois eu passo sal E mulher E mulher E pinos bobão Pega o cabelão Joga o cabelão Joga o cabelão Joga o cabelão Vai vai Calão Faz o caqueado Faz o caqueado Meu amigo Alex da Mega Nike Me caro Vou lá Vou lá Vou cá Ele esteve com a gente Sábado e domingo Em Souren Vou lá E hoje claro Não poderia desfaltar E vai agora Eu tenho É essa grande festa aqui no palácio Não abra sua boca pra falar de mim Eu sei no que vai falar por aí Baixa a bola, aprende amar o mamu Tá se achando, né? Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão... Fichado! Cale sua boca Tem que ser no estilo daquele jeito Amanhã vou te fazer lá no jurão Eu te usei, te iludir Pico dos caixa baixa Vale o Felipe Lopes aí, pico Você fez, eu não Eu te usei, te iludir Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Tá faltando Sentimento Diz Me tá faltando Tá faltando Casamento Meu amigo Roninho Joga pra cima aí, garoto Essa batidinha é maneira DJ Ivan Macedo A galera do tenor neta e peso Sinto saudade Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Me faz lembrar E aí, Cristiano? Queira algo que me distraia Faça esquecer de... Cristiano é velha guarda Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinha E amiga Aline Do seu, você é o meu O nosso grande amigo O nosso grande parceiro Israel O casal Newtack Tá no circuito Eu entendo Eu fui o culpado Leidiane Barreto E o titio Não vá Leidiane Barreto Eu te peço Perdão Me desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o cumpade Te deixei só Eu não pensei E agora? Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Tá com saudade Nada E aí Joga pra você Joga pra você E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe sorrisinho Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe sorrisinho O Mtech dá valor Vai O bagulho vai dar Se não solta o Celo GDG E aí Célinho É nóis E puxa o cabelo Puxa o cabelo Sempre nóis Não anda só, moleque Fica sem caô Chama o caminho Com bacala com ela Representa, mano, pastor O WL Calma, moleque Fica tranquilo Fica numa boa Ela é nóis Mas ela gosta de cor A carequinha, calma Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é linda Ela é pura Ai que dente Vai DG Eu tô no rock como prostituta Ai que gata Ai que pura Descendo a batida Descendo a batida Descendo a batida Olha como ela vem Fazendo caqueado Olha o cabelo Ela faz Toma no xingado Toma no xingado Toma no xingado Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Dança mulher Dança mulher Joga pra si Joga pra si Três, dois, um Vem Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma O DJ que tá tocando Bini, ninguém fica marado E a Mayara tá tocando Bini, ninguém fica marado Fora Pitbull Vai pegar as cachorras Fora Pitbull Vai pegar as cachorras Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra Joga o anzol Me puxe dali Me deu Joga o anzol Me puxe dali Nossa, como é que foi? Se for Gorgínia Maquene pique, minha bigê Tava no flux A becerra novinha no grau Sabe o que ela quer? Quer, 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 quer Seguinte Vê se tu não vai encher a tua cara, viu? Ficar chapadão Quando tu chegar na tua casa A tua mulher vai querer algo Não vai dar mole na tua missão Senão o Ricardão vem, meu filho E já era pra ti O que é que ela quer, DJ? Pegar de ladrão 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 As minhas musas estão no circuito Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o DJ Toca, faz o caqueado Olha o DJ Toca, faz o caqueado Late coração, cachorro Late coração Late coração, cachorro Late coração DJ DJ A do que? Me doida Me doida, me doida Eu sou o rei do Filiquitini Eu sou o rei do Filiquitini Filiquitini O bagulho já tá doido Do Filiquitini Isso Deixa tudo na baseira E deixa na baseira E vem fazendo caqueado Deixa na baseira Deixa na baseira Deixa na baseira Bora endoidar Bora endoidar Bora endoidar Bora endoidar Bora endoidar Bora endoidar Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos E o que vai acontecer O que é que vai acontecer, DJ? Vai dar PT Vai dar 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 Pra festagem e aparelhagem Ela gosta de endoidar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar 3, 2, 1 Vai Vai Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba Tá rosca Ela tá beba doida Minha família Bosque Lanche Tá na área Ela tá Jéssica Poderosa Cristiano Tá beba E aí, Chitara Tantos sorrisos Por aí você Chitara da humildade Os Tana Jistam Por aí também Os megas Donatinhos Eu não duvido Não Que não foi Por acaso Se o amor Bateu na nossa Porta Que só Chanó A lote de Manara Barreta Os danadinhos De o Tec Já estão Um pedaço Já estão Um pedaço Já estão lá Acabou 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 O B.O. Dançou Dançou Você E elas também Tão aqui As meninas Do rock Sem fim Meu anjo Sem asas É pra girar E vai chover Cinco dias Sem parar Inventou uma dança Inventou uma dança O comandante Jampanário E a DJ Jelso Arrepia DJ Jelso Manda ver Jampanário 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 Obrigado.